Salve, salve, rapaziada! Mano Santos na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês, galera. E hoje é basicamente isso aí, o resumo que vocês viram no título. Faz a gente começar desse seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação pra não perder nenhum vídeo, ficar ligado e tudo. Galera, chegou um viajante aqui em casa e a minha mãe pegou várias coisas, vai, tá pegando, aliás, tá pegando várias coisas, né, mano? Ela tá pegando várias coisas e tal ali. E, galera, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Basicamente é igual a sandália, mas a sandália foi de outra pessoa e essa agora é de viajante, que na nossa região se chama viajante. É aquela pessoa que tem um baú e que vai na fábrica, pega várias coisas e traz pra revender aqui. Aí vem com três meses e ele volta pra receber o dinheiro. Mas é isso, galera, eu vou mostrar pra vocês, a hora que minha mãe traz os trincos pra dentro, eu vou mostrar tudo, resumo tudo pra vocês. É isso, eu vou ver tudo, acompanha tudo que eu vou mostrar. É isso, eu vou mostrar pra vocês. É isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E aí Eu vou mostrar pra vocês.